O que é isso? Desliga! Tá com a boca mole, não tá? Tá com a deitadura solta ali da boca Tá com a dentadura solta na boca Vai lá, partindo de novo Senhoras e senhores Toyota Hilux chegou aqui com a borboleta Com a TBI quebrada Sabe da onde que essa caminhonete está vindo? Depois você me chama de riluqueiro Que eu sou puxa saco Que é capota looks Que a ranja tem mais conforto Que a maroca explode na mão do motorista De onde que você está vindo, né Marcelão? Em Rio de Janeiro, Piabetá Ave Maria Escrito cruzador, senhoras e senhores Chegou aqui ontem à noite Veio fazer a revisão, o protocolo águia Certo, ele reclamou Doze inconvenientes que ele passou Ele falou, só tem um barulhinho aqui Peraí, volta lá que eu vou Tem um barulhinho aqui E aí a gente achou Que foi aquele barulho normal De quando está esfriando, né? O tec, tec, tec Não, deve ser normal E pelo fim, pelo não Fomos fazer uma checagem E olha que descobrimos TBI quebrado Impressionante A gente está partindo A gente está partindo A gente está partindo a gente A gente está partindo a gente Vai de novo Olha lá Senhoras e senhores É ou não é De se tirar o chapéu Toyota Hilux 2014 Aquela que eu falo para vocês Que é um baita de um ano Para comprar Vamos fazer aqui uma revisão Que vocês já conhecem Vamos dar aquela corrigida em tudo Vamos tirar uns barulhinhos aqui Do para-choque Vamos Mas vamos dar aquela agarrada na orelha Para você que fala que é longe O Marcelo veio só nos ver Aqui ele passando mais inconveniente Ele para o menino chinês ali Vamos dar o seguinte Puxa a vinheta Senhoras e senhores São da Aqui quem vos fala é o Detão Falamos direto Da Aguilta Mecânica 4x4 Do Sinobre do Mato Grosso E vamos começar Mais um BDA 4x4 BDA O seu canal de KV10 Classe A Seu canal preferido Seu canal número 1 Assista o vídeo E fique fã Senhoras e senhores Que vídeo sensacional Será esse Olha só High looks Nevasca mente branca Não Grandemente brancona É o nome dela é brancona Daqui a pouco eu mostro Veio do Rio de Janeiro Piabetá Marcelão de Piabetá Veio do Rio de Janeiro Garrado na orelha Já comprou óleo aqui conosco Já comprou amortecedor Já comprou bardal Já comprou boné Já comprou chave Rapaz Pensa num garrado na orelha O verdadeiro símbolo de engajamento O BDA 4x4 E tamo ali ó Ele tá ali no café Chegou agora de manhã A gente vai Vai agarrar na orelha dele aqui agora Dele não Agarrar na orelha do serviço Da camionete né Deixa a orelha dele A orelha dele é charmosa A orelha bonita Senhoras e senhores E pelo tanto de serviço aqui A gente fez Eu e o ministro E saímos agora Antes de desmontar Vamos dar uma volta Não vou lavar Zé Frizinho Não vou lavar Primeiro eu faço serviço Depois eu lavo Se der tempo Vendo o janeiro aqui Eu tenho que entregar a camionete Eu não vou lavar agora Porque ele não tá suja Padrões sinopensas É limpa essa camionete Vamos fazer o seguinte Vou agarrar na orelha Vocês viram aí Essa TV aí quebrada Eu falei pra ele Eu acho que é a primeira Eu vou falar com o ministro nele Eu acho que é a primeira Dessa geração 0515 É a primeira E aí vamos fazer o seguinte Vamos agarrar na orelha Protocolo águia de ponta a ponta Troca total de fluido Olha inclusive aqui O pessoal da Bardal Olha só o que é o influencer Então esses insumos aqui Esses insumos foi ele que trouxe Ele comprou tudo lá Olha aí Olha aqui o pessoal da Bardal Olha isso aqui Ele comprou lá e trouxe aqui Pra fazer o serviço aqui Então por que ele não comprou aí Porque ele ia fazer lá Aí ele pegou e ficou meio cismado Lá com a galera E falou assim Rapaz, sabe uma coisa Eu vou lá pra águia E trouxe tudo Olha aí Se bem que eu acho que tem um óleo desse aqui Olha o do câmbio Ô automato Tem um do câmbio Que eu mandei pra ele Mas que é do Corolla Olha o 1040 do motor Olha aqui gente Sensacional né Então tá tudo aqui Mais a Red Bull aqui Mais a TF6 aqui Eu acho que tem da direção também Mas enfim Assim Vamos fazer o que Ah mais peças aqui Ô James White Olha aí James White Ó Mais um Power Deezer Que ele coloca Certo Isso aqui deve ser uma luva Ah junta do Filtro do câmbio Olha aqui Filtro do câmbio Junta do câmbio É isso né Junta do câmbio Tampa do tanque da DS Sensacional Mais umas juntas aqui ó Ó Junta Retetor do comando Ele pediu pra gente ver pra ele Filtro de turbina da DS Aqui ó Olha aí senhoras e senhores O que que é o influencer né Olha isso Olha isso aqui Olha lá Show de bola Então senhoras e senhores Ele trouxe esses insumos aqui A gente vê aquele barulho Chegando uma Hilux branca ali Fazer o que? Então você põe vídeo só de Hilux Só chega Hilux E outra coisa Ah um vazamentinho a gente vai corrigir aqui também Tá certo O galera da Mitsubishi De outras marcas aí E ficam me chamando de riluqueiro Falando que eu sou isso aqui no outro Eu preciso Eu preciso de alguma coisa Eu preciso falar mais alguma coisa Preciso Olha isso aí Olha isso aí Imagina cadê a peça assim A gente tirou ali Esse menino chinês é demais Senhoras e senhores Olha aqui Quebrado Não dá pra arrumar Não Não dá pra arrumar Tem que trocar Qual veículo andaria desta maneira aqui? Qual veículo andaria quase 3 mil quilômetros desta maneira? Sem deixar na mão Sem falhar na partida Sem nada Qual? Qual? Ó Vocês estão vendo aí? Senhoras e senhores Eu mostro essas coisas Aí depois vocês me chamam de riluqueiro Que eu puxo saco da Toyota Não sei o que Então Fazer o que? Então vocês viram Ele falou que fez uma descarbonização lá na oficina Mas também não gostou A gente já olhou lá dentro Deixa eu virar o pescoço aqui do Olha lá Olha lá dentro Olha lá Olha lá Olha lá Eu não sei quanto tempo Ele fez a descarbonização Né? Agora nós vamos fazer um protocolo águia Esse radiador aqui Senhor Jesus Tá com 147 mil A caminhonete Certo? Trocar ou não trocar? Que isso é a questão A bomba d'água tá com folga O menino já olhou Olha lá Olha lá A polia se mexendo Olha lá Aí vai trocar a bomba d'água Trocar ou não vai trocar o radiador? Acho que trocar, né? Eu não falei pra vocês que era brancona Olha lá Brancona Eu vou falar pra ele Ele falou Eu acho que eu vou mandar fazer um adesivo novo pra ele Ah, falar nisso Vou colocar um adesivo aqui Da Águia Automecânica aqui Um do canal aqui Vamos ver Sabe passar vocês viram Ah, falei isso Ninguém comentou o vídeo do sábado passado, né? Do adesivo que eu fiz da oficina Ninguém falou nada Que eu botei na garbosa Ninguém falou nada Fala, Tchê Deixa eu falar com esse cliente aqui Coiota, como sempre É uma vergonha o freio, né? Ô, Taironi Mas vamos aqui Vamos encerrar aqui agora É o seguinte Você já teve Todas as caminhonetes que eu te conheço, né? Todas, né? Você já teve S10, Maroc Qual que é a boa? Com o freio tremendo e tudo Tá vendo aí, senhores e senhores Aí, ó Aí, hein Fazer o quê? Então, é boa, tá? Hã? Tritão aguenta mais no chão Isso aqui Mas a 3.2, né? A Tritão nova Essa nova você achou que aguentou? Não, a outra Antes dessa Antes dessa aí, né? Dessa robozona aí Da robozona Antes da robozona Boa, aí, ó A 4N5 da robozona Gostei, doutor Apelido, hein? Vamos lá Ali o assunto Que coisa, hein, gente? Eu gavando a Highland aqui Eu gavando, gavando, gavando E o homem PÁ Vamos lá Começamos aqui, ó Ah, outra coisa Que o Marcelo tinha colocado Isso aqui, ó MG freios Tá vendo aí? Aqui na Agra Tomecânica A gente usa e recomenda Sistema de Sapata de freio MG freios Sapata E reparo de pinça MG freios Beleza? Olha aqui Os filhos de Dona Os meninos mais chineses do mundo Fala aí Mas também Rapaz, eu não acredito nisso, não Meu Deus do céu Por que que eu não acredito, senhora? Trocaram esse pino aqui, ó Trocaram esses dois pinos aqui Fizeram no torno Deve que o Marcelo trouxe Aí o cara coloca a trava errada Claro que vai Como é que não vai parar de bater Se a trava tá errada? Se a trava não é aqui A trava é aqui dentro, ó Esse lado aí tá certo ou tá errado também? Esse aqui tá certo, ó Ó Esse lado aqui tá certo Onde que tá a trava aqui, ó Dentro da pinça, ó A pinça tá aqui E a pinça tá aqui Tá vendo? Aí aqui tá o O Aqui tá montado corretamente Aí o cara trocou as duas Esses dois pinos aqui Ainda bem que o Marcelo trouxe Os originais de volta Vou botar eles de volta E olha como é que montou Pra fora Vocês tão vendo aqui, ó Montou fora aqui, ó Olha aqui E, ó Falei de reparo da pinça MD Freios E o escrito perguntou assim Não é tão Tem que trocar Falei, ó Claro Aliás, tem um Filometragem não Mas quando tá furado assim, ó Tudo rasgado Então, senhoras e senhores Reparo da pinça Dos dois lados, tá? Reparo da pinça Você troca dos dois lados sempre Sempre dos dois lados Não troca só um lado não Que você vai ficar puxando Certo? Troca dos dois lados E vamos voltar as... Vamos voltar as... Os pinos originais Acho que tá lá em cima Tá lá em cima Ó o peito de aço Vamos tirar fora Nossa, a caminhonete Também tá impecável Aquilo que a gente tem pra vocês, ó Tudo nos seus devidos lugares, ó Tudo nos seus devidos lugares Tão vendo? Aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Tudo nos seus devidos lugares Vamos tirar tudo isso aqui fora Fixar esse para-choque Vamos lavar esse pediaço Pintar Tirar o tanque fora Fazer o troco do óleo de câmbio automático Tirar o tanque fora Trocar o rolamento do cardan Que ele pediu Letícia, nota aí Tá rolamento do cardan Colocaram um paralelão aqui Bem Cruzeta Põe uma cruzeta Um rolamento Ih, a cruzeta já é daquela Marca Nossa, já tá com folga Eu não falei Põe lá Pode botar uma cruzeta E um E agora A sapata tá meia vida A sapata tá meia vida Deixa assim Ah, o tambor tá ruim Ah, o tambor tá ruim Ah, o tambor tá ruim Tá bom pra alisar Hum Ah, a campana tem que trocar, Sarsfields A campana vai ter que trocar Tá ruim ou tá bom? Tá ruim Tá ruim? Tá Não tem nada bom não? Tem um monte pra boquinha Rapaz, o cara trocou ali Aquelas pinças Os pinos que você mostrou lá pra mim Só que ele montou a trava errado Não é para, não para barulho nunca É, mas Tomara que seja isso Rapaz, eu vou ser capaz de falar pra você Que é quase certeza Mas tava fazendo barulho antes Será que tava montado errado antes? Eu acho que Pois é, foi por isso que ele montou Já tava montado errado E ele Montou do mesmo jeito que tava O caminhão tá inteira, hein, Marcelão Tá Brancona tá inteira Brancona tá inteira, cara Brancona tá inteira, rapaz Olha O pessoal quer desmontar aqui Vamos deixar daquela desbulhada Brancona aqui pra nós voltar daqui a pouco com o vídeo Ah, deixa eu falar uma coisa Fazer o seguinte Marcelo ficar semana aqui Eu vou gravar Vou fazer tomadas do vídeo Até quarta-feira De quarta-feira Que eu tenho que gravar Editar o vídeo das perguntas Aí a gente vai fazer Acho É quase certeza Que esse caminhão vai ser duas partes de vídeo Nesse sábado e no outro Beleza? Que aí até quarta-feira Não vai terminar o serviço E eu continuo filmando o final Pro outro sábado Show de bola? Certamente que sim Senhoras e senhores Vamos lá então Estamos aqui na Geralda Testando a Geralda Dá uma torrada nela E vai escutar, Diogão Aô, máquina O pessoal me pergunta Netão O cartão dianteiro Da SW4 Quando está Desligatazão Roda junto Vamos ver Vocês conseguem ver o cardan ali? Ali Daquela pontinha ali Olha lá Vai Diogão Puxa um pouquinho pra frente Engata a primeira Olha lá Olha lá Ali Certo? Agora vamos engatar Engata Vamos engatar A tração Olha lá Engatou a tração Vai lá Diogão Olha lá Vira ele Funcionando ali Olha lá Parou Olha lá Vamos engatar a tração Agora Vai Diogão Puxa pra frente Olha lá Desengatou Beleza? Então senhoras e senhores É o seguinte Da SW4 Da SW4 O cardan dianteiro Quando a tração Tá desligada Ele também Fica desligado Se ele ficar rodando Junto com a caminhonete É sinal Que Tem algo errado Na tração Beleza? Olha lá Parou Parou Ficou a tração Vai lá Olha aí Viram ali Agora engatou ré Pra desacopar todo o sistema Isto Geraldona aí Eita Geraldona Tá filé do boi Não é Diogão Como é que ficou Diogão? Ah Top Melhor que isso daqui Só dois disso Só dois disso Então bora lá então E vou resumir Com duas palavras Parabéns As peças Da descarbonização Já estão todas aqui Essa aqui Não precisa lavar Vai ser trocada Então não vamos nem Lavar Agora isso aqui Bandeja da bateria Canos De bico Os filtros Parafusos Olha como é que os parafusos Saem do veículo E como é que eles voltam A EGR O Marcelo já tinha trocado antes Certo? Olha isso aqui Ele falou que descarbonilou Essa caminhonete Mas olha aí Isso aí não Né? Olha lá Bom Não sei a quilometragem Que ele fez também Aqui na tampa Vamos dar aquele talento Na tampa Vamos dar aquele talento Aqui na tampa Eu tô falando ali Na tampa Na carinagem As penas do motor Tá aqui Menino chinês Tirando aqui O coletor de emissão Ele mesmo Filho de dona Salete O menino mais chinês Do mundo inteiro Olha lá Olha os canos de bico ali Esse é de menino chinês E aí senhoras e senhores Vocês viram Vocês viram Cadê a pinça A pinça já estão lavando Ah Já tá aqui Eita noz Olha lá Eita noz Olha aqui o reparo Olha isso aqui Vamos colocar ali na bancada Que é melhor pra explicar Senhoras e senhores Olha isso aqui O rapaz lá Meteu silicone aqui Pra tirar o barulho Marínico de silicone Quando o problema Era a montagem errada Era só ele ter olhado Do outro lado Talvez Talvez Ele desmontou Olha essas guarnições aqui Todas rasgadas Tá vendo Passou o silicone Na guarnição Você acha Que se o mecânico Fala assim Marcelo Precisa do reparo da pinça Marcelo não ia na Toyota Pegar o original Entendeu Então O que acontece Ele passou Silicone Pra ter barulho Aquilo que eu falei Pra vocês um dia A gente precisa Seus senhores Conhecer o veículo De tal maneira Que quando se depara Que quando se depara Com situações Que tá Mexido Tá montado errado A gente consegue A gente consegue Corrigir Voltando pro original Entenderam Aqui o mecânico Ele desmontou 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 E montou Talvez Talvez Tava montado errado Ele montou errado Novamente Ou Ele montou Ficou na dúvida Quando você fica na dúvida Quando você mexe no carro Primeira vez Você vai Olha o outro lado Por isso que é bom Um veículo que você mexer Vai mexer pela primeira vez Você não desmonta Os dois lados Desmonta um lado Faz o servido Aquele lado Se for na dúvida Vai lá E olha o outro lado Pode ser isso aqui Certo Mas de qualquer maneira Tava montado errado E o barulho Era isso Tranquilo Então tá aqui Passou até silicone Passou silicone Pra tirar barulho Passou silicone Nas coifas Aí meu amigo Não fica legal Não adianta Se enganar Que não fica legal Beleza Vamos deixar aqui Os pneus Estão aqui Lavando Para balancear Certo Peneu Igual da retrovoada O LTXAS O XLTAS Certo Aqui os parafusos De pinça Vamos dar aquela Emperenquetada Na pinça E aqui Mas tava sujo Aí Mas tinha sujeira Aí Não tinha sujeira Aí Porque Boris Barnes Falou que não tem Nada que se suje Senhoras e senhores Olha lá Protocolo Agni Lava Troca de sapato De freio Mas limpar o sistema De freios Onde não tem rigorosamente Nada que se suja É realmente De se tirar o chapéu Tamanho o talento O que acaba de dizer Foi uma das coisas Mais idiotas Que já ouvi Em nenhum momento De sua dissertação Incoerente O senhor chegou perto De que pudesse ser Considerado um pensamento Racional Todos neste salão Estão mais burros Por terem escutado isso Drenagem do óleo Do câmbio Fluido do câmbio Olha aí E parece que já tá Com silicone Senhoras e senhores Então se tá com silicone Indica Que foi Mexido antes Já trocaram Alguma coisa Aqui Olha aí Mas tá Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Um detalhe importante Jogão Tem aí Jogão Aqui Aqui Bate ali Vamos ver Se esse troço é bom O pessoal da Loktite Veio aqui E deixou Seguir pra gente experimentar Bate aqui Você manda ver Se presta Aquele ali Só pra gente mostrar Esse Isso que a gente viu Aqui Tá bom Depois que eu falo Que Hilux é Hilux Vocês ficam aí Com moagem Que chão de riluqueiro Lembra que o Marcelo Comentou Que ele fez Uma descarbonização Nessa caminhonete Beleza Fez descarbonização Contei pra vocês Certo? Muito bem Olha aqui Pra vocês verem A diferença Aqui Deixa eu colocar Do lado a lado Aqui Esse aqui é um coletor Com defeito Que a gente trocou De outra caminhonete Certo? Do mesmo ano Tranquilo? E olha isso aqui Olha como é Que é o mecanismo Aqui das borboletas montadas Olha aqui Essa perninha pra cá Essa arte aqui Pra baixo Vocês estão vendo? Essa arte pra baixo É dessa maneira Que é a montagem E aí Quando você tira O coletor As pazinhas Da borboleta Tem que ficar Nessa posição Aqui ó Aberta assim Certo? Quando A gente tirou A gente bateu O olho aqui E olha lá Fechadas 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 Deixa eu tirar Do pedestal Aqui Pronto Olha lá Fechadas Fechadas Vocês estão vendo Olha isso Olha isso O que aconteceu? Quem fez lá A descarbonização Olha a diferença Aqui agora Olha como é que está A posição aqui Olha só Olha como é que está A posição aqui Ó Essa arte aqui Era pra estar aqui Ó Bem aqui Ó O local dela Essa arte aqui Era pra estar aqui Vocês estão vendo? E Olha isso Agora vamos pra cá De novo O que aconteceu Senhor e senhores O rapaz lá Que fez o serviço Desmontou aqui Que não precisa Você não mexe aqui Você não mexe Nesse mecanismo Até porque Você não consegue Desmontar Aqui Não tem como Certo E montou errado Ele montou errado Infelizmente Ele montou errado Aquilo que eu expliquei Nunca desmontou Foi fazer a primeira vez A gente bateu o olho aqui Que eu vi isso aqui Ó Eu vim pra cima aqui Eu falei Eu achei Não está errado aqui Infelizmente Olha aí Então vamos fazer o que agora? A gente está duvido Estamos suspeitando Que essa arte aqui Empenou Assim que nossa arte Talvez vai ter que Tocar esse coletor Vamos conferir Com esse aqui Esse aqui está com defeito Por isso que não foi descarbonizado Esse aqui está com defeito Mas ele está original Está com defeito Mas está original Ó Olha a posição aqui E olha a posição aqui Vamos falar a verdade A torta da Hilux Está andando assim O que você me fala? O que você me fala? Fala pra mim Nos comentários aí Qual é a sua opinião Em relação a esse motor aqui Vocês acham que eu sou Que eu fico Puxando o saco de Hilux Fala pra mim Senhoras e senhores Este é ele mesmo O filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo E olha lá Senhoras e senhores Ele já arrumou Vocês estão vendo aqui Ele já arrumou Passou a arte pra cá Onde que é o lugar dela Ajeitou aqui Lavou Olha lá agora Original igual Essa aqui Marcelão Quando assistir esse vídeo Ele vai ficar De cabelo em pé E Senhoras e senhores Caminete veio do Rio de Janeiro Assim Aí ele falou De vez em quando Acende a luz da injeção De vez em quando Fica ruim De dar partida É tudo isso aqui É isso aqui Assim É aquela borboleta quebrada É a própria carbonização Viu menina aqui dentro Vai lá Ó Meu celular acabou a bateria E o China está auxiliando aqui Com a luz da lanterninha Beleza meus senhores Então agora A gente já meteu um produto Descarbonizante aí Vamos deixar amolecer bem Ó a sujeira que já saiu Ó Vamos deixar limpar bem E vocês vão ver Como é que esse Essa peça aqui Vai voltar Pro veículo Agora montado Da maneira correta Originalmente Olha isso Este é o serviço Top Gun Como nós Suspeitamos Fizeram uma troca De óleo de câmbio Na caminhonete A gente viu aqui Esse silicone Para fora Não tiraram totalmente O silicone antigo Está vendo aqui Aquele silicone original Cinza Cinza não Laranja roseado Aqui Olha aí Laranja roseado Então Olha lá Olha só Aí um silicone desse Vem aqui Pro óleo Olha um pedaço Aqui E claro Olha lá Os imãs Olha aqui Olha lá Olha isso Agora vamos aplicar Aqui o protocolo Águia Que vocês já conhecem Olha isso Cárter Olha lá Vamos fazer Vamos fazer um antes E depois Antes Alô galera Quem sabe faz ao vivo Eis o protocolo Águia De troca de fluido Do câmbio automático Senhoras e senhores Vocês estão diante Daquilo que nós chamamos De protocolo Águia Com açúcar Olha isso Aqui Olha o detalhe Cadê a junta Não tem vestígio Nem do silicone antigo Nem do novo Olha lá Totalmente isento De vestígio De silicone Anterior E os imãs Olha isso Olha aqui Olha aqui Aqui Olha lá Senhoras e senhores Aqui Vocês viram E lá secando Vocês viram A tubulação Vem Marcelão Aqueles canos Que você ficou na dúvida Os caras lavou Não lavou A gente lavou aqui Beleza Parafusos aqui E falando em parafuso Olha os parafusos aqui Da descarbonização Olha aqueles Todos higienizados Nada menos que isso Nada menos que isso Para todos aqueles Que fizerem o caminho BDA de Compostela Faça o caminho BDA de Compostela Revisão brutal Aqui vocês sabem Temos que tirar o step Olha isso Step removido Olha lá Lavadinho Aqui na traseira Olha que beleza Olha isso Tudo devidamente limpo Descarbonizado Descarbonizado Não né Limpo Higienizado Olha isso Lubrificado MG freio Já falei para vocês Que é a brancona Vamos fazer um adesivo novo Aqui para ela É isso aí né Senhoras e senhores Que desbulhada Olha só Que desbulhada Os pneus estão ali Os quatro pneus Lavados Calibrados Balanceados Sensacional Sensacional hein Sensacional Não é mesmo Eis o protocolo Águia De troca De reparo Da pinça Olha como Os cavaletes O estrutural Da pinça Fica Para receber O reparo E me freio Olha isso Daqui a pouco A gente vai Mostrar para vocês A montagem Dos componentes Aqui Olha a higienização Dentro Olha aqui Nota 10 senhoras e senhores Nota 10 Olha aí É dessa maneira aqui Como eu falei para vocês Um dia E repito né Nós vamos entregar para vocês Protocolo águia com açúcar Celso Protocolo águia com açúcar Então é isso aqui Olha aí E olha Aqui olha O amortecedor Caiaba Olha lá Bucha estourada Querendo estourar a bucha Na verdade né E a gente mandou Esse amortecedor para ele Ele falou para colocar O kit de altura Bayáguia Então a gente vai colocar Dois amortecedor novo Aqui na garantia Para a gente colocar Para ele o kit de altura Bayáguia Beleza Tanto que Outro amortecedor também Está com a bucha Estourada Já estourou né Está um pouco amassada Está um pouco amarrotada Ali mas Já amassou já Então vamos Vamos E olha só A mesa de Das peças Dessa revisão aqui Olha aqui Olha isso aqui Hã? Netão Quero fazer isso Na minha caminhonete Netão Faça O caminho BDA De Compostela Faça O caminho BDA De Compostela BDA 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 O Messias Tá com a louvaquímica Né Messias Tá Louvaquímica Você passa um prático Aqui na mão E depois sai com água Mas não sai com esses negócio Entendeu E tem hora que Messias Usa as duas Que ele é menina aplicada Aqui a outra Aqui ó Aí nesse serviço Né Messias Que é mais Que é mais Que é mais Preciso Teu tato Da mão Né Ó Esse lado aqui Já tá encaixado Já tá encaixado Esse pistão Aqui Certo Já tá lubrificado Ali A lubrificação É feita com o próprio Fluido de freio A lubrificação É feita com o próprio Fluido de freio Não é de outra maneira Certo Uma pinça Tá aqui Peraí que o milionário Já tá agarrado na orelha Aqui Trocou a junta também Sim Ele trouxe a da iliminal Ali já Vamos trocar a junta Aqui ó E vocês viram Essa da tubagem Quero que vocês falem No comentário Dessa da tubagem Aí hein Olha lá Olha o motor Por dentro Aqui ó O Marcelo Usa 10W40 Repsol Viu Olha lá Zero borra Zero borra Bomba d'água Foi removida Também Olha lá Bomba d'água Vai ser trocada E tava vazando Mesmo né O retentorzinho Aqui ó Tava merejando Tá merejando Mas olha aí Este menino Chinês Voltando a falar Do reparo da pinça Está aqui ó Isso Chininho Vamos mostrar aqui ó Olha lá O tanque Senhoras e senhores Jesus Cristo Amado Olha isso Olha isso aqui Olha só Aí Marcelão Olha lá E o Marcelo Está usando o bardal Mas na peneira Mas na peneira Não tinha Basto muito A peneira Estava limpinha Que que é isso É peça nova Da Ziz Top Isso aí Diogão Que que é isso Olha isso Olha aí Olha aí Senhoras e senhores Veio da Toyota Lá do Japão Agora Diogão Agora Olha aqui Viro Senhor Deixa lá que vou mostrar Vou falar de Ziz Top Vídeo Sabadão Tem que mostrar Essas caminhões Tudo aí Então ó Vou me chamar Montar aquele lado Ali Vou mostrar pra vocês Com detalhes A montar daquele lado Você viu que X tudo Essa tomada Aqui Que X tudo Essa tomada Aqui Olha lá Olha lá Sujeira Aí Marcelão Ó Vamos lá Também Vamos explicar Uma coisa Vamos lá Deixa eu explicar Pra vocês Esse negócio Aqui Tá vendo Aqui não Tá sujo Certo A peneira Tá limpa Dá uma sujeirinha Aqui localizada É verdade Mas nada Daquele Que sempre Tampa aqui Qual seria a explicação Como o Marcelo Tá em viagem Essa sujeira Aqui Pode ter Pode ter Se Ter entrado Durante a viagem Entendeu Durante a viagem Pode ser Que é durante a viagem É isso que eu tô falando Pra vocês Aqui Seria a explicação Porque a peneira Tá limpa Algum posto De combustível É ruim E teve Produzir Essa sujeira Aí Pelo uso Do bardal O bardal Pegou E Manteve O diesel Manteve o carro Funcionando E chegou aqui Com a tubagem Montada errada Com a borboleta Do TB Quebrada E Só ralho E só ralhox Pra fazer isso Depois eu sorri Luqueiro Ó O semi-eixo aqui Vai Tá sendo trocada a cor Olha isso aqui Made in Japan Ó Made in Japan Sensacional 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 Olha isso Olha lá Olha A higienização Desse semi-eixo Pra Com a coifa nova Japonesa Aqui Então é isso A bomba d'água Gostei pra vocês Acho que não Né Ó A bomba d'água Tá com vazamento Já Olha aqui Olha aqui Vazamento Certo E folga Olha lá Dá pra ver a folga Ainda Ó Tá vendo a folga Do rotor aí O Marcelo fez uma troca De umas peças Aqui De Tensores Essas coisas E o milionário Tá ligado Na Orelha Colocando a tampa De válvulas Beleza É isso aí Show de bola Né E aqui Vamos acompanhar Aqui Vamos montar Um êmbolo Aqui Vai lá Monta um Para nós ver Aqui Ó Vamos mostrar Aqui Claro Opa Principal MG Freio MG 4026 Beleza Olha lá Tutorial Você pega O A borracha Que faz o retorno O vedador Encaixa aqui Na cavidade Sempre Sempre usando a lubrificação Com o próprio fluido de freio De alta qualidade Esse até é aqui Ó Esse aqui resolve o problema Esse aqui Resolve o problema Já tive problema Do cliente Trazer esses Fluido Xingling aí Ó Colocou Olha lá Até chupa Como diz o ditado Ó O testezinho Aqui agora Ó Ó De novo Ó lá Testezinho Ó Pronto Beleza Agora o guarda pó Aqui O Reparo MG Freio Já falei pra vocês Ele vem Completasso Tá Pistão Anel Guarda pó Tudo Tá lá O guarda pó Agora E o anel Trava Moleza MC Isso é muito fácil MC Pelo amor de Deus Então vamos colocar Esse aqui E aí tá trocado Aí termina assim Ó Termina dessa maneira Tá na hora do café agora Ó lá Ó como é que fica Não, olha aqui Certo? Ó como é que ficou Ali ó Acabando de encaixar aqui Ó Ó lá Este é um serviço Top Gun Os bastidores dos bastidores Estamos aqui no fundo da oficina Na casa de máquinas Né Ali tá o O O compressor E olha isso aqui O cárter do câmbio do Marcelo Tá aqui secando Ó Foi pintado Tá aqui secando Ó Ele pegou Ele falou assim Leitão Acho que aquelas mangueiras Lá do tanque O cara não limpou Beleza Aqui a gente já lavou Limpou Tá aqui secando também Os parafusos Estão aqui Secando E aqui Aquela capa De cima do motor Aquela capa É Sonora Que tira o barulho Do motor Tá vendo? Ó Esse material aqui Tira o barulho Do motor Certo? Também tá aqui em cima Lavadinho Secando Os bastidores Dos bastidores Aqui é o vizinho Que tem trator aí Pra vender Do vento Meu amigo Olha aí O vizinho Olha lá Beleza Os bastidores Dos bastidores Como eu já falei Pra vocês Em outros vídeos Vamos entregar Pra vossa senhoria Protocolo Águia Com açúcar Protocolar Com açúcar Marcelo Se dispôs A vir do Rio de Janeiro Aqui fazer uma revisão Cara A gente não vai entregar Menos que isso Pra qualquer um de vocês Beleza? Qualquer um Não será menos Que isso aqui É uma obrigação Moral Da nossa parte Senhoras e senhores Olha isso aqui Os puxadores internos Da Zizitop A gente conseguiu Outra pessoa Pra fazer esse serviço Em plástico Aqui Aí ele falou Que a pintura No plástico Ele faz Agora Aquela recuperação Ele já não faz Beleza? Olha isso aqui Gente Olha aqui Marcelão Olha aqui O puxador da porta Tava feio Não tava legal Aí eu falei Então tira tudo isso aí Vamos levar lá E fazer tudo Protocolizado Cara Já estamos aqui Vamos terminar Vai ficar bom Vai ficar bom Mas é um nível De serviço Que demanda Tempo demais Quem sabe Numa próxima caminhonete A gente vai estabelecer Um outro Um outro Uma outra logística Vamos pegar os plásticos Tudo já mandado Uma vez Pega os parafusos Já manda Já faz a suspensão O motor Enfim Pra tentar entregar Com Dois anos Beleza? Mas olha aí Marcelão Gostou Marcelão? Olha só Esses plásticos Não tem mais Então tem que recuperar E olha como é que ficou E o Marcelão Acabei de falar com ele Em áudio aqui Acabei de falar com ele Conseguimos um pedaço original Já falei né Novinho original Olha lá Olha lá Beleza? E aí ó É Um pedaço original Pra caminhonete Beleza? Então é isso aí O estribo tá na pintura agora Sensacional Já tinha mostrado né Chegou um zap aqui Agora eu tava lendo o zap E gravando o vídeo Eu tava Esses são os percalços De gravar Com o celular Chegou um zap aqui Eu tava assistindo Lendo o zap E gravando ao mesmo tempo E eu perdi a noção do Do tempo Eu tô alegre demais Com essas peças aqui Olha isso Eita Eu tinha mostrado aqui dentro A pintura preta que a gente fez? Você tinha mostrado? Já né? Olha aí Marcelão Por dentro Pretinho Como é que ficou Pode ficar a balança Vai Olha aí Senhoras e senhores Trezenta com folga Olha lá O Marcelo reclamou De alguns barulhos De suspensão Estralo Algumas coisas Um dos estralos Com certeza Era aquela pinça Montada errada Outro Pode ser isso aqui A trezenta Quando a gente tava com o semestre Montado aqui Tava belezinha O semestre montado aqui Tudo Tava ok Tiramos o semestre Pra trocar a coisa Que vocês viram ali Eis que a cruzeta Tá com muita folga Que a trezenta Tá com muita folga E aí senhoras e senhores Vamos ter que fazer o que? Vamos ter que tocar Arrolamento de agulha Marcelão Eu sei que não tava nem No orçamento Né cara Mas eu não posso agora Deixar com essa folga Você não pode voltar Mês que vem Pra trocar Não é mesmo? Então vamos ter que fazer Beleza? Vamos ter que fazer Não vai ter jeito Mas tão agarrado Na orelha aqui Fazendo serviço Ó o filtro do câmbio automático Aí no chão O filtro novo Já tá no lugar O filtro original Que o Marcelo trouxe Aí ó Já está no lugar Montadinho 100% E eu quero mostrar O protocolário Chega aqui Bici Vamos aqui na campana Que tira uma pra nós Aqui Olha ali senhoras e senhores Olha aquela campana Vocês já estão vendo A campana ali? Boris Boris vai à loucura Boris Boris vai à loucura Olha isso Olha isso aqui Senhoras e senhores Vamos Deixa eu mostrar pra vocês Aqui ó Não regulou já? Já deu uma reguladinha? Ah Vamos ver se a outra sai Não vou desregular Né? Já deu uma reguladinha Já deu uma reguladinha Já deu uma reguladinha O senhor já está regulado Mas vocês já conhecem O protocolo Águia Né? Está montado aqui O cilindro de roda Foi trocado Que estava com vazamento E a gente deu aquela Emperequetada aqui Na campana de freio Olha aí Sensacional né? O estepe já está no lugar Olha só Lavado Está livrado Olha aí Protocolo Águia Com açúcar Para vocês Senhoras e senhores Vejam aqui ó Rolamento Retentor lateral Certo Diferencial dianteiro Da Hilux Tem que ser original E a pessoa me pergunta Tira ele fora Leonardo Deixa eu mostrar aqui A pessoa me pergunta Não Por que a Hilux 2015 É melhor? Por que? Olha o tamanho do retentor Lateral diferencial dianteiro Milionário Que tamanho que é Os anteriores? É menor É menor E é pretinho Os anteriores Senhoras e senhores Ele é menor E é todo de borracha Olha o 2012 Que é 2015 Isso aqui É uma atualização Que eu digo Que a Hilux 2012 Diante tem E a 1515 Tem muito bem Marcelão Pessoal não consigo falar com você Ainda estou adotando O rolamento de agulha Retentor Por que? Porque eu não posso deixar Uma folga dessa aqui Num local tão Crítico Certo? O rolamento de agulha Já está no lugar Olha o retentor velho Está ali E o retentor E o rolamento novo Está aqui Esse aqui é o novo Já não é milionário E o novo já está ali Certo? Então o novo já está ali Olha o velho aqui Olha o velho aqui Olha o velho ali Olha lá Então senhoras e senhores Está aqui Os rolamentos Como eu falei para vocês Os amortecedores Não vão me dar garantia Para ele Que não vendeu para ele Vamos dar garantia Olha a bucha estourada Aí Mandei para o Rio de Janeiro Esse amortecedor E aí na segunda parte Do vídeo Olha A capa do tanque Está aqui De molho No lavador A flange A tulipa Aliás A tulipa Semestre Está aqui Do lavador Na segunda parte Do vídeo Nós vamos ver Começando Trocando Aquele rolamento Do cardan Ali Certo? Porque agora Estamos encerrando A primeira parte Eu não sei se eu mostro As tubagens Para você agora Eu mostro A segunda parte Como está Sovagem agora Para vocês Né? A descarbonização Vamos mostrar agora Espera lá Vamos ver? Certamente que sim Alô galera Quem sabe faz ao vivo Eis o protocolo Águia De descarbonização É isso que nós vamos Entregar para vocês Lembra a sujeira Que estava aqui dentro Olha a limpeza Desta peça E mais Olha como aqui Está devidamente Original Olha isso Olha isso Lembra essa arte Estava virada para cá Agora está aqui no lugar Aquela arte Que parecia que estava empenada É só que estava montada Errada Estava forçando ela Está certinho agora Aquilo que eu já expliquei Para vocês no canal Como que você faz Uma revisão Em caminhonete Na linha original Se a caminhonete Está totalmente original Você devolve A originalidade Ou melhor Você mantém A originalidade Se você está fazendo Um serviço E você encontra Situações como essa Que estão montadas Erradas Aí você faz O serviço de limpeza E devolve A originalidade Para a peça Que está aqui Certo? Isso aconteceu Aqui no coletor De dimissão E lá nas pinças Entenderam? Vocês acompanharam Tudo isso Em primeiríssima mão E olha aqui Olha lá Agora como está montado Certinho Acho que no vídeo Deu para vocês Perceberem Essa diferença Toda aqui Deu para perceber Não deu? Então está aqui Aqui está Outro componente Da descarbonização Aqui está Os parafusos Todos os Dividimentos lavados E olha só Uma bancada inteira De peças Uma bancada inteira De peças Para fazer uma revisão brutal Aí eu fico olhando Esses outros vídeos De carro baixo Na internet Geralmente é uma caixinha De peças Assim Uma caixinha Aqui não Aqui é uma bancada inteira Tem até radiador Olha o radiador O Marcelo Vai trocar o radiador Vamos colocar denso Certo? Porque vocês sabem 150 mil Olha o que vai estar aqui Ralhou o problema de radiador Enfim Naga Trovoada Fiz a mesma coisa Então Vamos fazer igual Tranquilo? Então está aqui a peça Agora devidamente montada Ah! Olha as aletas aqui Olha a posição que estão agora Olha aí Lembra que eu montei Que você estava de pé Ou melhor Fechadas Olha agora aí Ó Deitadinho Deitadinho O reservatório Do hidrado Não O reservatório do radiador Foi devidamente lavado Higienizado Vamos ver Não vai trocar Vamos usar o mesmo Certo? Original denso Aí ó Denso Made in a ranteira Don't cry for me A ranteira Então senhoras e senhores Temos aqui A brancona Agora sim Após mostrar pra vocês Esse resultado Vamos partir pra segunda parte Sábado que vem Vocês vão ver A diária do campo A montagem das peças E tudo mais Tranquilo? Porque vamos começar agora O momento mais esperado Da semana Pergunte ao mecânico Detão E ao perito Mig Para nós Para nós Para nós Para nós Alegria Grande Momento Senhoras e senhores Mais um Vídeo de sabadão Pra lá de especial Não é mesmo? Todas as vezes Que um Um Para no caminho B&A de compostela É um momento épico Da águia automecânica Quatro por quatro Senhoras e senhores E mais O Marcelo Não é só um Escrito cruzador Ele é um Escrito engajado Como foi Lembrando de um vídeo Ele Inclusive Tem uma vez Que ele mandou Dinheiro da entrada Da revisão Falei Vamos pagar mais Do dinheiro Que eu estou indo E mandou Um valor Da entrada Aí naquela Impedida Não pôde vir Ele falou Não me manda Em peça Aí mandamos Algumas peças Para ele Acho que foi até Os almocedores Vocês viram Trocando aí Então senhoras e senhores É sensacional Eu digo para vocês Sensacional É Demais 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 Olha A gente fica até Sem palavras Marcelão Comprou óleo Comprou Rapaz Já falei no vídeo Sensacional Obrigado Marcelo Obrigado Cada um De nossos Escritos cruzadores Já falei Com agora Aqui de tarde De Curitiba Comprou um raio Com do 2015 Dá para 2015 Tá querendo vir fazer O caminho Beirade Com o Portelo Também A visão brutal Pós compra Sensacional Mas vamos começar Em alta astral Vocês conhecem Meu amigo Geraldão Não conhecem Certamente que sim Esse aí mesmo Do meme Certamente que sim Rapaz Ele estava Eu estava Lá em A inspeção Trovoada Depois na casa Geraldão Fiquei lá Dois dias Fiquei de tarde No outro dia de manhã Foi isso Chegou dois dias Na casa de Geraldão Não lembro dele Cheguei na casa dele Ficamos lá Almoçamos e tudo Jantamos Fez dois dias mesmo Chegou de tarde Passou um dia inteiro Fomos do outro Que bora Assim Mas tá Ficamos com o Geraldão E lá Nós fomos lá Na praça Estamos lá Na praça Sentado ali Conversando Entrou o que der Passou uma garbosa Bemelhinha Linda Único dono Praticamente Único dono Era do pai Passou com o filho E o Geraldão Olha aquela caminhete Ali e tal É o único dono Quando foi essa semana Ele encontrou ela Na rua O dono Conversou com o cara Vai falar Não vendo não E o Geraldão Comentou Faz o seguinte Escuta o áudio Do Geraldão aí Netão Deixa eu falar Para o senhor Uma história Que aconteceu Essa semana Semana não Acho que foi ontem Até Lembra aquela Railukinha lá Que passou lá Em frente Da banca Da minha moé Lá Quando eu falei Nossa Railukinha É o único dono Vermelha Lembra Então Ontem eu tive A oportunidade De falar com o cara Pessoalmente lá Ele parou lá E fui lá Mexer com ele E falei para ele Assim Vende a Railukinha Não Não venda Não A Railukinha é cara Que não sei o que Que não sei o que Falei cara Beleza Você não vende Você deve gostar do carro Lógico Era do meu pai Não sei o que Passou para mim Legal Legal cara Legal 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 Aí eu falei para ele Pô Já que você gosta Tanto de De seus Railukes Aí né cara Tem um amigo meu Lá de Mato Grosso Sinop Que ele mexe Só com um caminhonete 4x4 lá Entendeu É isso aqui É isso aqui é E o fraco dele Eu falei assim E o fraco dele É Railukes Você não conhece o canal dele O BDA 4x4 Aí ele falou Não Não sei o que Não sei o que Aí peguei E falei para ele Pô Acompanha ele lá Cara Tal E no final da conversa Eu falei Você não vende Mesmo a Railukinha Tal Não sei o que Não Essas garbosas Aqui O que Não O valor é muito alto Eu falei O que você falou aí O que você falou aí Na sua frase Ah nessas garbosas Aqui Não Essa é uma frase Que os pessoal usam Falei Cara Você já acompanha O cara no canal E você não quer Dar o braço Torcer Né cara Fala a verdade Cara Fala a verdade Garbosa Cara Esse aí é meu amigo Netão Que apelidou As caminhonetes Batizou As caminhonetes De garbosa Cara Para Você quer mentir Para quem Ah Eu acho que eu já ouvi Falar desse canal Aí já Que não sei o que Não sei o que Brincadeira Cara Eu acho que nós tem Espião Da Mitsubishi Infiltrado No canal Tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado Tem espião Da Mitsubishi Infiltrado No canal Presta atenção Hein Então Garbosa Você viu o cara falando Ele se entregou Ele falou assim Não Essas garbosas Estão muito valorizadas Ou seja Ele acompanhou o BDA 4x4 Quem chama essas Hilux 4x de garbosa É nós Qualquer pessoa Que chamar Antes de nós Primeiro Eu botei O nome da minha camioneta De garbosa E aí Essas camionetas Era modelo Garboso Portanto Entendeu Geraldão Tamo junto Meu amigo Sensacional Cara Tamo junto Esse ano Se Deus quiser Eu vou viajar Eu vou dirigir O cordão Do Geraldão Aquele quadradão Lá Então eu vou fazer um vídeo Lá Fazer um snow runner Da vida real Quem joga aquele jogo Snow runner Quem já jogou aquele jogo Que jogo legal Fora de estrada De caminhão Aí quem já joga o 4x4 Tração E aí tem uns Fordão Lá Eu vou fazer um vídeo Lá Segundo Um inscrito nosso Me mandou uma foto Aqui É Um inscrito Não vou falar o nome Não Não sei se é Constante Deu Se não é Certo Se ele quisesse Identificar nos comentários Identifica Vocês sabem Que eu estou Aí ele me mandou Uma foto De uma camionete Na SW4 93 Tá em quadradinho Igual a bala de prata Do Bastilho E aí ele falou Quase Mosca branca Gente Isso aqui não é mosca branca Não Isso aqui é uma mosca Velha Desboto Daquela cega Do zói Com a asa Dambeta Pelo amor de Deus Vamos olhar essa foto aqui Nada contra a pessoa Vamos lá Primeira coisa Olha a frente A frente é cinza claro E a parte de trás É cinza escuro As portas O capu e o paralama Cinza claro As duas portas É cinza metálico E a parte traseira É cinza fosco Roda De Sei lá que roda Que é essa aí Roda livre Não é mais original Pneus Pneus O caminete De atenção Nem olho anúncio Nem olho Então quero ensinar Pra você Vai comprar O caminete De anúncio Já bateu Olhou A lataria Nem Congito Comprar Nem cogito Porque se o cara Levou pra pintar Na boqueta Imagina A parte Meia pânica Então não Então gente Vai me mandar Um anúncio De carro Me manda Um trem De diferenciar Não é porque achou Achei um negócio Anunciado Mandou pra mim Não Vocês tem que aprender E outro Aqui nesse canal Tem uma guia de compra Certo Inclusive Tem um vídeo Guia de compra Usando o modelo Garboso Como referência Que é a gabarito Este vídeo aqui Neste vídeo Tem um guia de compra Completo De raluz Modelo Garboso Não tem erro Siga aquilo ali Que você compra bem Então O carro desse Eu nem olho Roda aqui na original Pintura mal feita Acabamento soltanto Não olho não Beleza Agora Vamos começar O momento da semana As perguntas Hoje não teve Landinho Nem mal vindo Antônio Carlos Maranhão Paz do senhor Irmão Tietão Amém irmão Paz do senhor Para você também Queria poder estar Mais perto da sua oficina Infelizmente A distância é grande Melano de Cruz de Prato Apresentou um problema Não sei se é câmbio Ou tração Não é direto Que faz isso Dá uns raspados Quando troca de marcha Geralmente da segunda Para a frente Às vezes rápida Estou muito preocupado Em 2009 Sou o terceiro dono Está com 170 mil km rodado E agora começou a apresentar isso E tem dia Que vou sair da garagem Se acelera Quase sair do lugar Aí troca de marcha Para ré Volta para o D Normaliza Mas toda troca de marcha Está tranquilo Doutor Carlos Cara Realmente é um problema Eu diria Que é no câmbio Eu começaria trocando Óleo de câmbio Certo Semana que vem Segunda-feira Não percam Um vídeo de raios De 500 mil km 500 mil km Trocando óleo de câmbio Na primeira vez O Caminete voltou Não fala nada não Assista Vídeo de segunda-feira Já assiste a última live Eu falei Segunda-feira tem um vídeo de câmbio Com a outra quilometragem Na sexta-feira Eu não discute sobre isso E aí Assista esse vídeo Eu comecei a trocar do óleo Cara Você já trocou E continua Aí tem problema de câmbio Mas é muito difícil Uma lã de cruz De problema de câmbio De ser 170 mil Cara É muito difícil Ou botar um câmbio errado Ou está com o nível Abaixo do câmbio Ou alguma coisa Rapaz É foda Falava que eu usei agora É duro É duro Essa caminete é duro É duro Beleza Traz aqui Daqui Olha isso aqui Gente Marcelão Olha aqui Marcelão Ô Nilce Tá aparecendo aí Tá Olha aí Agora Adesivo Na fonte Carbosa Olha aí Agora sim Vamos botar ali Vai ficar a estalha Agora E aí Chegou agora E de sabadão Tem que ser estudidão Lembrando Que esse serviço Dado do Marcelo É duas partes Primeira parte Vocês estão assistindo agora A segunda parte Semana que vem No próximo sabadão Segunda parte Do Marcelão Beleza Brancona Aí ó Show de bola Ficou lindo O Midas Tá ali o Midas Bruno Pimentel Rapaz Tem oficina Que cobra até estopa Utilizada para mecan Limpar as mãos Até o spray Que usou para retirar Parafuso Parabéns pela honestidade Esse algo a mais Que você faz Sideriza o cliente Não é custo Investimento Certamente Esse cliente retornará Entra mais cliente Seus senhores Obrigado Mas eu quero a opinião De vocês Vocês são contra A opina Cobrar material De consumo Do seu serviço Vocês são contra? Fala nos comentários Aí pra mim Eu entendo que Aqui no computador O cliente recebe Sempre mais Certo? Isso vocês já viram Diversos vídeos Eu vou bater duro Nisso aí Porque eu quero Que vocês Eu quero que essa cultura Do ganha-ganha Seja para todo mundo Certo? Mas eu quero ouvir De você Na sua opinião Você acha certo Ou errado a oficina Cobrar produto Que vai usar Na sua revisão Estopa Spray Silicone Enfim Fala a minha Que eu quero Na sua opinião Rapaz Na minha opinião Acho que tem que cobrar Sim, tá? Eu acho que tem que cobrar Certo? O que você tem que fazer O spray sobrou lá Você leva pra casa Aí Pronto Na minha opinião Depende da oficina Gente, também tem O padrão de oficina Tá? Às vezes o cara Tá começando Enfim Fala nos comentários Pra gente discutir Esse tema Quem sabe numa live Celso Fischer Um inscrito nosso Lá Do Rio Grande do Sul Ele falou assim Pelo WhatsApp Ó Boa tarde Comenta se chegou A instalar a embreagem Marca Valeu 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 Na Garbosa Prontou disso Se ficou bom Ou também faz barulho Grapo Ô Celso Fischer Agora que eu tô vendo Seu comentário Eu respondi bem Faz barulho Você não assistiu O vídeo da Garbosa Nós mexendo no motor Você Celso Fischer Downloadiu a semi-garbosa Eu não acredito nisso Senhoras e senhores Quem lembra O vídeo da Garbosa Do motor A gente colocou A embreagem Tudo Quem lembra? Lembrou ali né? Pois é É A embreagem Valeu Faz barulho A embreagem Valeu Faz barulho E Fica Ficou boa O funcionamento Ali A troca de marcha Beleza Mas ok Mas o barulhinho Na lenta Faz barulho Entendeu? Faz barulho Complicado né? Pois é Celso Fischer Fiquei surpreso Você agora hein? Edson Lungo Mais um vídeo Excelente O que mais gostei Foi do encerramento Com seu pai E o Mickey Ver as três gerações Juntas Foi muito emocionante E o carinhoso abraço Do Mickey no final Não deixando de incluir o avô Mas você E o abraço Do Mickey no final Não deixando de incluir o avô Como você fala A família É o que mais valeu Do show Parabéns Edson Lungo Gostei Os senhores Deus me deu esse privilégio Né cara E eu ligo Meu pai Meu filho Os três filhos Todo mundo junto Eu tenho minha mãe Você já viu ela em vídeo Quem é da área de membros Já viu minha mãe Nos vídeos Da área de membros É Minha mãe Pra ver minha mãe Só se vou vir na membra Se Deus quiser Se Deus quiser Semana que vem Eu vou com a Geralda lá em Cuiabá Semana que vem Já viu Eduardo Gustavo Semana que vem Eu vou com a Geralda Vocês viram a torrada Do motor dela Hoje nesse vídeo Duvidos Já estamos Acabando tudo Cada detalhe Gente É porque a gente vai Cada vez que mexe numa coisa Aparece outra Vai aparecendo outra Aparece outra E assim gente É um carro 97 Já se voou quase 30 anos Muito profissional Sem critério Passou Ela passou na mão De muito profissional Sem critério E aí pra gente Deixar ela original O máximo possível Mas Vocês estão vendo O resultado Bom Vocês viram o alinhamento Da grade dianteira Que eu fiz aqui Como eu já disse pra vocês Ela está de frente Que vem aqui a Geralda Também aqui Como eu já disse pra vocês Trabalhar numa concessionária Que foi uma faculdade mecânica Concessionária É faculdade mecânica Por quê? Isso tudo eu aprendi lá Alinhamento de lata Pintura Como faz tinta Todas essas coisas Que esse plus Que a gente tem aqui Eu aprendi na concessionária E quando não tinha serviço Aqui na mecânica Eu ia lá pro fundo Da concessionária Lá da funilaria Ficar lá pra mim Aprender lá Com os caras Olhar e trocar ideia Beleza? Então é isso aí Então Se Deus quiser Nós vamos lá E é isso aí Família é o nosso maior patrimônio Tranquilo? É verdade Eric Silva Aí netão Estava pensando em colocar Jumelos conforto Na minha X Terra Gostaria de saber Se tenho que fazer Alguma alteração nela Ou se de fato Basta trocar Apenas os jumelos Eric Silva Aqui nesse canal Tem um vídeo Da X Terra Do William Sixel Certo? Na época que eu repetia muito O nome do inscrito No vídeo O pessoal reclamou Você fala muito Sixel Pô, tá tudo bem Melhorei bastante Né? Esse vídeo aqui Neste vídeo Neste vídeo Você vai lá E vê uma revisão No câmbio da X Terra Por que eu tô falando Pra você assistir ele? Porque ele tem Kit conforto Na X Terra dele É só colocar Eu colocaria Melhorou muito Beleza? Então coloca Eu só não sei se informar Se é o da Nissan Ou se é o da X Terra Mesmo Ou se você assiste O Vizabadão Vela TV Para um pouco Pega o celular E escreve pra mim Nos comentários Se você comprou Da X Terra Pra ela mesmo Ou comprou Da fronteira Do mesmo ano Beleza? Escreve aí Fernando Mendiz Netão, tudo bom? Posso colocar Olho 10W40 E o Tota Bandeirantes Voltou 14B Senhoras e senhores Que pergunta, hein? Bom, vamos lá Eu não tenho Um frasco aqui A Tota tem um Olho original Semi-sintético 10W40 Que ele atende Desde o motor 3L Que é dos Garboso Até o 1GT 2.8 Sem filtro DPF Que é até 2020 Então um 10W40 A Toyota recomenda Colocar A Garbosa A Hilux 2.8 De 2020 10W40 Eu acho Que você olha O Coringa Você pode colocar? Pode Pode colocar Só que como ele é Sintético Vai ser bem mais puro Vai se não sair pureza Seria bom Fazer uma troca De mil Duas trocas de mil Depois Com filtro e tudo Aí depois Você colocaria O normal de 5 Tá? Ele até Mas se o olho Aguenta 10W Aguenta mais um Moto 14B Pra tocar com 5.000 Coulombs Tranquilo? E é sempre sintético O olho pra 10.000 Geralmente é 100% sintético Portanto Dá pra colocar? Dá Mas lembrando Que nesse Neste canal Nós temos uma lei Eterna Uma lei pétrea O longo é seu Significa o que? Se eu disser alguma coisa Pra você Que você fizer E der errado O problema é seu Eu não sei Como você fez De jeito que você fez Quem fez Não sei Então como é que eu posso Me envolver com isso? É verdade Gaintão Netão Caminete top A única coisa A única coisa contra É que esse motor 2.0 Usa correr Banhada a óleo Se vê tanto problema Com esse sistema Nos carros de passeio Que já fez O povo desistindo Mais da compra Vamos lá E o Nivaldo Meita Falou assim Netão Tudo bem com você Corre a dentada Banhada a óleo Você acha uma coisa boa? Qual a sua opinião a respeito? Um abraço Nivaldo Meita Peruíbe São Paulo O Nissanzeiro De plantão do canal Ele ficou assim Aquele de Danissan Sabe aquele de Danissan Que eu fiz esses dias Esse vídeo aqui Ele ficou assim Ele não sabia o que fazer Assisti o vídeo Seis vezes Já Assisti o vídeo Seis vezes E eles fizeram A mesma pergunta Certo? O Nivaldo e o Gleito 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 Nivaldo e o Gleito Muito bem Olha Existem relatos na internet Ontem a gente fez Um pré-compra aqui De um Onix Com 81 mil Segundo 81 mil No painel Netão Você faz pré-compra De um Onix Cliente da oficina O filho dele Óbvio que sim E aí Deixa eu falar pra vocês O carro com marca de mexida No motor Nos carros Aquele silicônico Que passaram o dedo E tudo O que aconteceu Seus senhores Tem algo errado Que não tá vendo Esse motor aqui Foi mexido Pode ser só um vazamento Ou pode ser que Deu problema Acredentável Aquele três cilindros Banhado aonde Vários relatos de internet E o do cara Tocando olho na concessionária E dando problema A pergunta é A concessionária Tá colocando o óleo certo Ou tá colocando Um óleo fosificado Um óleo ruim Também Pode ser isso Voltando a falar Eu Eu Na minha opinião Nos meus anos de vida Eu nunca vi borracha Ser compatível Quimicamente Com o derivado do petróleo Tudo bem Que essa borracha É diferente De uma borracha normal E esse óleo Considência Tem alguma aditivação Uma carga de aditivos Preparada pra usar Pra ter esse contato Com a borracha Mas A prática Mostra Que não funciona bem não Vai ser uma incógnita Vai ser uma incógnita E vocês viram lá Que só fala Do a ceia 530 Ceia B5 E A5 Nesse que tá no manual Que eu mostro no vídeo É isso né Fala nos comentários aí O que eu mostrei lá no manual E aí Vamos colocar Porque o óleo 530 É um coringa né Tem óleo 530 De dar largura do vento Óleo 530 Pra todo tipo de aplicação As pessoas vão lá Escolhe só o 530 Não buscar a norma Pro motor dele Então justamente por isso Pela cultura brasileira De não buscar o óleo correto Pela norma Também é um problema Também é um problema Eu acho que o fabricante Tem que prever Esse tipo de situação também Porque pode botar O produto dele em risco Beleza Portanto Senhoras e senhores Eu diria que Eu não gostaria De ter muito banhado a óleo não Ou a corrente logo Certo Ou pelo menos a correntada seca Por que não a correntada seca? Por que não a correntada seca? Por que essa correntada Olha Pra aumentar a vida útil dela? Mas justamente isso Que contribui para diminuir a vida útil? Eu não sei Realmente é uma incógnita Entendeu? É uma incógnita Vamos esperar as primeiras Espero que não dê problema Eu espero que não dê problema Gente Eu não tô aqui torcendo Que não dê problema Eu quero que não dê Mas É incógnita Não sei No momento eu não sei responder Mas eu não gostaria E eu acho que eu não comprei O motor assim Eu Eu não compraria Jonas Cândido Aí ele mostra os minutos ali E fala O Mobi 3 7.3 Tá pouco Carrinho leve desse Era pra fazer muito mais 7 faz a sombra branca Com 7 pessoas Subindo a cena De Guarta-Miranga Com 200 quilos de bagagem Arrastando 2 mil quilos No reboque Oh Percadão Gente A trovoada faz 7 na cidade Olha o que é a trovoada Para um Mobi Olha que é motor diesel Olha os carros Olha o que é um Olha o que é o outro Eu também achei caro isso É pouquíssima essa média Pouquíssima essa média Aí Num Mobi 1.0 Calvo Achei pouco Muito pouco Beleza Concordo com o Jonas aqui Nossa amiga Dilso Lá Estrada Só não gosto dele Que ela é meio 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 Mas é meu amigo Amigo A gente Suporta essas coisas Amigo é amigo Falou Botanetão A 1515 Hilux Qual o melhor Manual ou automático Obrigado se pudesse poder Eu agarrado na orelha Eu falei assim Qualidade E ambas são iguais Depende do seu gosto Gente Vamos lá o seguinte Vou Vou explanar aqui Vocês lembram do Hilux 1515 Que é a CRV cinza Manual que tem aqui no canal Tem um vídeo Tocando a embreagem dela Esse vídeo aqui Neste vídeo Lá Estrada Sinta esse vídeo aí Um Hilux 1515 Tocando a embreagem E essa caminete Tem vários vídeos Inclusive tem esse da embreagem E tem um vídeo dela Trocando óleo de câmbio Manual Aqui Eu faço a troca total Com o Hilux 1515 E o cliente Dá o feedback Não sei se nesse vídeo Ou em outro Que ficou muito bom Então eu não sei Se eu coloco da embreagem Ou a troca do óleo Do câmbio Acho que não Esse vídeo Que eu apontei Não vai ser o da embreagem Vai ser o da troca de óleo de câmbio Dessa Hilux 1515 Tocando tudo Câmbio manual E tudo Cara Depende do seu gosto O que você prefere O que você quer Qualidade São ambas iguais Ambas iguais Você escolhe O que você quer Um câmbio automático Ou manual Não tem diferença Modelo Ambos Beleza gente Então Uma caminete boa Com uma Hilux 1415 Se o exemplar Se você estiver olhando Você é bem conservado E você prefere Que o manual Compra o manual Se você achou Que estiver conservado Se você preferir Automática Compra automática Simples assim Isso é questão de gosto É igual a receita Sal a gosto Pronto Michael Pesavento Enciclopédia Águia Nas garras do conhecimento Nota dessa Nas garras do conhecimento Ficou bom né Felps Então No caso dessa caminhonete O que pode estar Fazendo esse barulho Claro O barulho É aquele vídeo Dessa semana De alternador Com barulho O que pode estar Causando Aquele barulho No motor Eu acredito Que é pino de pistão E sai ali Bateu E adivinha De onde começou o barulho Adivinha Por que começou o barulho Quem quer arriscar aí Antes de eu responder Vou te dar Dez segundos A letra Começa com R Em problema Já sabe né Radiador furou Jogou água fora Deu superaquecimento Colocou um radiador novo Colocou água Ponto Para funcionar Passou um jeito Começou a bater Ou seja O superaquecimento Estragou alguma peça móvel Ali Pistão Puxa Pino Alguma coisa Pistão Do motor Entenderam? Ou seja Radiador de novo Gente Por isso que a do Marcelo Eu troquei o radiador Tá aqui O radiador Original Verdade Mas já pensou Se o radiador Fura daqui Dez mil Kilombros Cinco Na estrada Já pensou se fura O Marcelo vai trocar O radiador Lá Gente Vocês viram O freio ali Pastilha E pastilha Então eu falei Marcelo Eu sei que ficou um pouco puxado É verdade Mas Gente Eu vou falar pra vocês Aqui Eu quero realmente Que o Marcelo Ou eu vou voltar daqui 50 mil quilombros Eu falei Se eu ia voltar aqui Só pra gente Só pra mexer na pastilha E trocar o óleo de câmbio Só Porque eu vou voltar A pastilha Abrema de novo Espero que ela aguente 50 mil quilombros E ele vem pra colocar E a gente vai trocar o óleo de câmbio Aqui de novo Só isso Então eu quero que ele saia daqui E não precisa fazer mais nada Só troca de óleo do motor De 10 em 10 E não faça mais nada Beleza? Roberto Souza Netão tudo bem? Comprei o Hilux 2011 O antigo dono me disse Para a bacia com o DSS10 Pinseram que o DS10 A partir de 2012 Já um amigo me disse Pode utilizar 50% de S500 E 50% de S10 Isso procede? Me orienta aí Garoto Roberto São José dos Campos São Paulo Eu falei Assista o vídeo Para o Salvador Eu vou explicar Gente aqui não tem como eu escrever Tem que explicar Certo? Muito bem A explicação qual é? Primeiro Eu não aconselho misturar Os dois combustíveis Certo? Eu aconselho você Adotar um E permanecer com ele Se o dono anterior Diz pra usar S10 Permaneça Roberto Souza Permaneça com ele Porque Logicamente É o que eles Vinha usando Certo? O DSS10 É pra usar Obrigatoriamente Por lei Nas caminhões A partir de 2012 Mas Eles falam Que ele vai em qualquer caminhonete Por que eles dizem isso? Porque Estão falando Que vai parar De existir o S500 O DSS comum S500 Vai parar de existir Então Senhoras e senhores Se parar de existir Vai ter que usar Em todas as caminhonetes A DSS10 Na 2011 Aquele ano da transição Que eu já expliquei Várias vezes A injeção exclusiva Só naquele ano Então é complicado Eu falei Excelente que é o Meneia 2011 Uma das melhores de existência O único porém dela É o O único porém dela É o O que eu falei De manutenção Pode dar manutenção E tudo Mas tirando isso Não Então permaneça Com o DSS10 E eu te digo o seguinte Manda limpar o tanque Limpar o tanque Colocou um combustível novo Marca o DSS10 no tanque Isso aqui faz milagre Apaga até a luz de injeção Se a luz de injeção For provocada Por diesel contaminado Com o combustível contaminado Ele é capaz de apagar Já mostrei em vídeos aqui Apagando Eu já mostrei A áudio em dois já De que a gente mandou Eu Limpei o tanque Da minha camionete Usei uns três tanques De máquina S10 E a partir de então Eu uso o Power Diesel nela Toda tanqueada Bota um desse aqui Pronto E uso o DSS10 Então Roberto Souza Eu te aconselho Usar o DSS10 Na sua camionete Tranquilo? E para encerrar Este pegou de mecânica Tão sensacional Ele mesmo O homem de suculil O homem de suculil O homem de menino O chudinho Nascido e criado Nas belas de Cuiabá Comendo rubates Bagre Ensopado Lambari frito Verdadeira Procomenda Abastada Cuiabanda Você vai ficar 12 minutos Embaixo da água Do Rio Cuiabá Oh meu Deus Ali no suculil Procura aí na internet Distrito de suculil Ele falou assim Sem ter notícia Me responda Na sua opinião Qual é melhor Com mais correias Ou esse tipo aí Aí eu falei assim para ele Encerramento de Sabadão Está garantido Muito bem Por que ele falou Sem Toyotice Porque a Triton 3.2 Que é a lenda mítica Que ele tem uma Dakar 3.2 Ela usa várias correias Certo Usa várias correias E a Hilux Usa uma só Sem Toyotice A indústria Mundial Desde o Ômega Sabem dizer Desde o Ômega Na década de 90 Já vinha com essa Corrêa 7PK Ou De PK Corrêa chata Nem do Ômega Desde o 90 Eu dei melhor Essa correia aí Certo Essa correia Só vinha em carros De luxo Carreportado Teve um cara Um amigo nosso Que ele trocou A correia do Ômega E todo mundo ficou Olhando assim O Ômega chegou na oficina Acho que o ano Era 97 O Ômega deve ser 94 95 Sem dúvida Para tocar essa correia O cara foi na Correia A torreia Rapaz Para tocar aquela correia Nós olhou Rapaz Não adiantou O cara colocava Numa posição A correia ficava frouxa Colocava outra posição A correia não alcançava E foi mudando Mudando Até que ele achou A posição correta Eu me lembro Foi bem assim Então gente Essa correia Chata De PK Que tem várias Que ela aciona Vários mecanismos É a mais indicada Não é porque a Toyota usa É porque Todas as marcas Estão adotando isso aí Se você olhar E todas as marcas Estão adotando isso aí Então W1987 Sem Torotice Não é da Toyota É linha geral Entendeu? Linhas gerais Está todo mundo usando aí Tranquilo? Beleza? E assim Encerramos mais um Perkutio Mercando Netão Perito Mig Hoje Foi Fazer trabalho Na escola E Estão sozinhos Então é mesmo Vai lá Show de bola É isso aí Mas na live Na live dessa semana Ele fez muita burga Fez fatiqueza demais Na live Assiste lá Beleza senhores e senhores Então Lembrando Parte 2 do vídeo Sábado que vem Com encerramento do serviço E tudo Segunda-feira Um vídeo de gama automático Trocado óleo Com alto quilometragem E eu quero que todo mundo assista Vamos opinar Vamos discutir Na live de terça-feira Qual o limite Tem que começar Para trocar óleo de gama automático Beleza? Vamos trocar essa ideia Sensacional aí Show de bola? Águia auto mecânica 4x4 Respeito por vocês Respeito por sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Cena pós-créditos Mostrar como é que ficou O estribo da ZZ Top Olha aí Agora tá devidamente acabado Olha o derrapante Olha isso Sensacional Srs. senhores Os plásticos Já mostrei durante o vídeo Olha aí E aqui Essa dupla Essa dupla aqui É imbatível Menino chinês e crente Você tá doido Rapaz Olha que dupla Olha que dupla Olha isso Aí é só Sensacional Srs. senhores Menino chinês Menino chinês e crente Olha isso Olha isso Ficou style demais, né? Marcelão falou pra mim Que assistiu 55 vezes o vídeo Do sábado passado E agora vai ter mais 110 agora Com ela pronta, né? Se bem que não é o vídeo Da ZZ Top É só A cena pós-créditos aqui Pra mostrar como é que tá Quando tiver pronto Eu volto aqui Vamos lá Ih, ele mesmo Antes tava indo Menino chinês Olha, tá todo mundo Na reta final Geralda Acabando ZZ Top Acabando Só do Bastida Esperando chegar a engrenagem Agora, certo? Então tá ali Tamo montando já aqui Olha lá Montando as alavancas Vocês viram Durante o vídeo ali O cardan Como é que funciona Aí, senhoras e senhores Sensacional, né? Sensacional Eu tava gravando dali E a Geralda está aqui Olha ela aí, senhoras e senhores Olha a frente alinhada dela Olha como é que ficou agora Vocês viram a torrada do motor? Olha aí Ah, vamos trocar a bateria, tá? Geraldão É Geraldão não Eduardo A bateria dela é 2020, tá? Vamos trocar a bateria dela Certo? Vamos trocar a bateria Isso aí tá aqui de novo Então vamos arrumar o suporte Vamos arrumar tudo Entendeiro? Aqui por dentro Estamos fazendo a baba de águia A gente vai, olha lá Câmbio montado agora Vocês viram no vídeo desmontado Agora a alavanca montada Tudo certinho Sensacional, né? Sensacional É isso aí, ó Geraldão Se Deus quiser Semana que vem Eu vou sair dos mil quilômetros Mil quilômetros de Geraldo, hein? Ela já foi na Santa Carmen Doze vezes já Agora mil quilômetros de Geraldo Sena pós-credito Sena pós-credito Sena pós-credito da Brancona Olha aí O adesivo novo Que eu mostrei pra vocês agora Ele mesmo O nosso encarregado Nosso ministro De assuntos De designer Midas Josmair Turani O Midas Normal, normal Pro alteração de Midas Senhoras e senhores A gente colocou em cima Colocou embaixo Colocou do lado E ele falou Cara, vamos botar em cima do Freezer Vai ficar harmonioso Olha lá Porque lá no Freezer Tá escrito Hilux E aqui, ó Olha lá Midas Sensacional, cara Ficou massa demais, gente Aqui, ó Hilux Brancona Olha aí Que isso, cara Nossa Vamos lá no outro Vai ter gente que vai ficar com toque Se eu não mostrar que colou o outro O cara fica com toque, sabia? Será que colou o outro? Colou, meu filho Olha lá Vê a distância certinha Aqui pra gente ter uma memorizada Olha lá Olha lá Aí, Marcelão Pra assistir esse vídeo Você vai estar Eu acredito Você vai estar No Chapadão do Sul de novo, né? Quando você já assistiu esse vídeo Aí você fala Que cidade que você tá Na volta Ele vai estar na volta Senhoras e senhores Esse vídeo vai no Sabadão Esse daqui na sexta-feira Esse é o ontem daqui Graças em nome de Jesus Vai correr tudo bem E show de bola Senhoras e senhores Olha lá Aí, só Pronto Não aguenta Aguenta 150 por hora Ah, aguenta Que brincadeira Agora tem que colar O da oficina ali Vamos colar logo Ou você vem amanhã O que vamos fazer Ficar pra amanhã Você vê uma hora dessa aqui 5 e 40 da tarde Olha só Vou colar Homem, muito ocupação Você chega ali Ou você tem que abrir aqui? É nome Não chega perto Lá Vou ter que Vou ter que Ah, pronto Isso, mexe aí A gente sabe que eu Estou com a mão ocupada Ah, estou feliz Isso, é ser só Daquela enrolada ali Vamos colocar o Aguenta Mecânica bem no meio Da antena aqui Ele falou Pode tirar fora Ele falou também Vou tirar mais trabalho Vou tirar mais trabalho Só pra tirar mais trabalho Tirei esse que é lesivo Ali também Você que está com Os apetrechos aí Fala nisso Cadê o lesivo Cadê o lesivo Vou ter que procurar lá Pera aí Vou tirar lá Que eu vou tirar Aí, senhoras e senhores Ele mesmo Novamente Toda elegância De movimentos Este homem tem um esquadro Nas mãos Tem um nível Dos olhos Tem uma prensa Da ponta Desses dedos Midas A lenda Coladora de adesivos E olha lá Marcelão falou Pra dar uma imperequetada Na água brancona Cheio de adesivo Da águia Pra tudo que é lado BDA Águia Vai tudo que é lado Hein Senhoras e senhores Outra coisa Esses adesivos aqui São todos brindes Tá? Não vou cobrar nenhum Então ainda vai fazer propaganda Você vai cobrar? Então vou Vou cobrar 20 anos Um grande adesivo desse Para você Que reclama Entendeu? O seguinte É Não vou cobrar não Esse aqui Eu peço autorização Obviamente Mas esse aqui Também é brinde Presente meu Pro Marcelão Espero que ele goste Desse vídeo Desse Desse adesivo Aí Vou até mandar um Shortzinho Para ele agora Aqui Olha aí Cena Pós-cretos Lembrando Não esqueça Sábado que vem Segunda parte Do serviço Quer dar uma olhada Como é que está ficando? Agora que está quase pronto Só para você ficar animadão Olha o motor aqui Olha isso Olha isso Olha aqui Ele pediu para trocar Essa Bucha aqui Vamos trocar Olha o que foi O de óleo Sangue espanhol Para tudo que é lado Sensacional E vou resumir Com duas palavras Parabéns